Olá, este é um podcast sobre o filme Nasce Uma Estrela, filme norte-americano do ano de 2018, dirigido pelo diretor Bradley Cooper. Este foi o seu primeiro filme como diretor do Bradley Cooper. O filme teve produção de Bill Gerber, John Peters, o próprio Bradley Cooper e Todd Phillips. Aí você me pergunta, quem é Todd Phillips? Eu te respondo, ele foi o diretor do filme O Coringa, de 2019. Inclusive, ele recebeu uma indicação ao Oscar por esse filme, mas perdeu para o diretor do filme Parasita. E também na produção do filme, nós temos Lynette Howell Taylor. O roteiro do filme foi escrito por Eric Roof, Will Fetters e o próprio Bradley Cooper. Vocês percebem aqui que o Bradley Cooper, ele estava totalmente empenhado de corpiar o pan desse filme. Porque ele foi o diretor do filme, produtor do filme, roteirista do filme e o protagonista do filme também. Ele aqui, olha, eu acho que foi o filme que ele mais trabalhou e provavelmente deve ter sido o filme que ele mais ganhou dinheiro. Porque, olha, o cara fez tudo isso e deu conta e recado, porque o filme está show de bola. Mas, enfim, vamos continuar aqui. O filme Nasce uma Estrela teve distribuição da Warner Bros. Pictures. O seu lançamento se deu no dia 5 de outubro de 2018 nos cinemas norte-americanos. Chegou no Brasil no dia 11 de outubro de 2018. O orçamento do filme foi de 36 milhões de dólares, com uma bilheteria de 434 milhões de dólares. O filme, na época em que foi lançado, ele teve uma boa aprovação da crítica. Inclusive, chegando a receber 95% de aprovação no site Holtem Tomatoes. Isso é considerado pelos críticos como uma porcentagem de aclamação mundial, né? E, assim, esse filme também foi o primeiro filme oficialmente da Lady Gaga como atriz, né? Ela estrelou aquela série American Horror History. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas deu para entender mais ou menos de qual série eu estou falando, né? Bradley Cooper, ele tem uma extensa bagagem já em Hollywood, né? Ele começou na década de 2000, né? Estrela alguns filmes de comédia, né? Só que foi a partir do final da década de 2000, lá pelo ano de 2009, quando ele estrelou aquela trilogia Se Beber Não Caso, que começou em 2009, foi até 2013, é que ele ganhou grande conhecimento do público, né? Deslanchou de vez a carreira dele como ator. De lá para cá, ele fez grandes filmes como Sniper Americano, O Lado Bom da Vida, Trapaça, Sem Limites, e por aí foi. E até chegar o Nasce Uma Estrela, que eu acho que foi sua grande obra-prima, né? Ele com a Lady Gaga, que estão com uma química incrível, né? Não tem o que se discutir em relação a isso, né? E o filme, assim, para quem não sabe, o filme Nasce Uma Estrela, essa, é a quarta adaptação. Porque a primeira adaptação foi do ano de 1937, a versão original, 1937. A segunda adaptação veio no ano de 1954, com a atriz Judy Garland, que foi a protagonista daquele filme, O Mágico de Oz, de 1939. Depois, a terceira adaptação veio na década de 70, em 1976, se eu não me engano, com a atriz e cantora Barbara Streisand e o Chris Christopherson. E agora, a quarta e última adaptação mais recente, a de 2018, a que eu estou falando neste podcast, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Ou seja, é uma história, né? Sobre... História de longa data, né? Uma história bem conhecida da história do cinema, né? Que é a história de um cantor em decadência, que é alcoólatra, viciado em drogas, que se apaixona por uma promissora cantora, né? Com uma aspirante à cantora, vamos dizer assim. E a carreira dela, enquanto vai deslanchando, a dele vai decaindo, até chegar num ponto que eu não vou dar spoilers aqui, né? Enquanto eu estava fazendo o roteiro e colocando aqui as 10 melhores cenas pra eu colocar nesse podcast, eu tive o cuidado de não colocar spoiler, né? Porque, afinal, tem aquele plot twist que ninguém estava esperando. E eu, assim, eu sou o tipo de pessoa que não tenho preconceito com plot twist ou spoiler, nada disso. Mas eu tenho que levar em consideração que tem muitas pessoas que se importam muito com isso. Não é como se eu estivesse falando de Titanic, que, inclusive, já tem um podcast, depois vão lá conferir. Eu falei praticamente do filme todo, porque tomar cuidado com as principais partes de um filme de mais de 20 anos ou O Poderoso Chefão, que tem quase 50 anos, eu acho que eu ter o cuidado com plot twist de um filme de quase 50 ou de mais de 20 anos, eu acho que aí também já exagero, porque já são filmes muito antigos. Mas agora, um filme que tem 3 anos, né? Quer dizer, tecnicamente ainda não tem 3 anos, porque o nosso filme foi lançado em outubro de 2018, então ele tem 2 anos e uns 3 meses. Nós estamos em janeiro de 2021. Pra quem estiver escutando esse podcast só depois, gravei em janeiro de 2021. Filme tem 2 anos e poucos meses, ou seja, é um bebê ainda, um bebê do cinema praticamente. Então, tem muita gente que não viu, que tem interesse em ver, porque tem gente que, assim, só assiste filme depois de 200 anos, né? Depois de 84 anos que vai ver o filme. Eu, por exemplo, eu só vi O Poderoso Chefão depois de ver, né? Não, eu não tenho nem 3 anos, mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que não foi uma coisa, assim, tem gente que nem nasceu na época do filme. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, só fui ver bem depois, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui pro filme Nasce um Estrela, que é o filme desse podcast. Só quis dar essa, fazer esses comentários pra expor a questão do cuidado com plot twist, com spoilers, né, de partes importantes, pra não estragar a experiência da pessoa que não viu o filme. Ao ver o filme, por exemplo, filme Marley e Eu, tem aquele final que muita gente sabe o que acontece. E aí eu falo, ó, no final do filme, o pi, acontece isso com o cachorro, por exemplo. Se eu falar aqui, a pessoa que não assistiu não vai querer ver. Por quê? Porque eu já dei um spoiler aqui do que acontece com determinada pessoa, bicho, enfim. Será que vocês estão me entendendo? Eu tenho que ter o cuidado com o spoiler. Eu procuro ter cuidado e não dar spoiler de um filme quando o filme é recente. Quando o filme é antigo, eu já não tenho esse cuidado porque eu deduzo que a pessoa já viu ou pelo menos já saiba o que acontece, né? Porque, tipo, ah, eu não vou dar spoiler de O Poderoso Chefão. O filme tem quase 50 anos, gente, pelo amor de Deus. Aí também já é demais. Nasce um Estrela, tudo bem, que tem dois anos e poucos meses da estreia. Aí tudo bem. O filme de dois anos, um ano, tudo bem. Tu ter esse cuidado. Mas agora o filme de 50 anos, praticamente, por favor, pelo amor de Deus, né? Gente, tomar vergonha na cara. Não gosto do filme, tudo bem, mas já a essa altura do campeonato já deve ter ouvido por aí, em algum lugar, tudo que acontece, né? Então, nesse quesito, não precisa se ter o cuidado. Enfim, agora vamos voltar aqui para o podcast de Nasce Uma Estrela. Vamos lá. No elenco do filme, nós temos o Bradley Cooper como Jackson Maine, ou só Jack para os íntimos, né? Que é um cantor e compositor consagrado, né? Ele é o mentor e o parceiro de Ellie, né? Ele acaba virando namorado dela. Ele era um cantor, ele teve o seu auge da sua carreira, né? Que era um cantor muito celebrado, premiado, né? Aquela coisa toda. Só que aí ele entrou para o mundo das drogas e do álcool, né? E a partir daí, sua carreira começou a cair, cair. E durante essa queda de carreira, que ele conhece a Ellie, né? Vira Ellie Maine enquanto se casa com ele, que é interpretada pela Lady Gaga, nossa querida e adorada Lady Gaga, que é uma cantora-compositora, até então desconhecida, mas que conforme ela e o Jack se apaixonam, e ele percebe o talento dela, ele convida ela para participar de alguns shows dele, né? E ela aceita, e ela acaba se destacando mais do que ele nos shows, até que ela acaba recebendo uma proposta irrecusável, né? De se tornar uma cantora solo, e ela acaba aceitando, né? Obviamente, a princípio o Jack fica muito feliz por ela, mas depois ele começa até a ficar com um certo ciúme e inveja, né? Porque aí ela está deslanchando e ele caindo. E o que vai acontecendo a seguir, eu já vou falar. E a personagem da Lady Gaga aqui, ela é uma mulher forte, destemida, né? A gente percebe que no emprego que ela tem, antes de virar cantora, que ela sofre pressão do chefe, na própria casa dela, ela sofre pressão do pai, dos amigos do pai, o pai dela é um total escroto, né? O pai dela é interpretado pelo ator Andrew Dice Clay, que é o Lorenzo, o pai da Ellie, que é um babaca total. Mas apesar de ter esse pai como encosto, a Ellie tem o apoio do Ramon, que é interpretado pelo Anthony Ramos, que é o Ramon, né? Que é o amigo, o clássico amigo gay, feliz, que uma pessoa pode ter, que no caso é um amigo da Ellie, ele também está muito bem aqui, né? Esse pai escroto dela, logo de cara a gente já não gosta dele, ao contrário do amigo, que a gente já ganha simpatia por esse amigo, né? Um amigo fiel, aquele famoso escudeiro fiel, né? Está sempre com ela ali para o que ela precisar, né? E no filme nós também temos o Sam Elliott, que interpreta o Bob Manny, empresário e irmão mais velho do Jack, né? A gente percebe durante o filme que o Bob e o Jack, eles têm vários problemas familiares e que eles não se dão muito bem. O Bob tenta aconselhar ele a largar o álcool, as drogas, a ir para clínicas de reabilitação e tudo mais, mas o Jack meio que está cagando para ele, porque ele já está no estágio de álcool e drogas que não tem quem o tire dali. Ele fala em vários momentos do filme que não tem como ele sair mais daquele mundo e a gente percebe também durante o filme que o Jack, além de ser um drogado e alcoólatra, com perdão da palavra, ele também sofre problemas de audição, né? Ele tem dificuldade para ouvir certos sons até certo ponto. Inclusive tem a parte da apresentação dele no Grammy, que ele paga um verdadeiro mico porque ele não toca lá direito a guitarra, né? E assim, mas isso nem é o pior. O pior é o que ele faz com a Ellie durante a premiação, eu já vou falar dessa cena a seguir. E no elenco nós também temos o David Chappelle, que é o Noodles, melhor amigo de Jackson e ex-musicista, que é um rapaz lá, ele mora perto da igreja lá, né? O amigo do Jack, o Jack que fica bêbado, ele vai parar no meio da rua lá, esse amigo dele acaba encontrando ele, dando, oferecendo a casa dele para ele ficar lá um tempinho, né? Até que a Ellie tem que viajar, porque ele meio que tem uma parte do filme que ele meio que some do nada e ela até pega um avião correndo atrás dele e depois dá uma chamada nele, né? É aí que ele depois pede a Ellie em casamento, né? Sendo meio confuso, mas enfim. Momento bonito do filme, mas fica aí, porque depois só a ladeira baixa. Mas enfim, esse amigo dele também dá o maior suporte para ele, né? Tenta ajudar ele também, mas é que nem eu falei, ele já chegou no ponto que não tem mais jeito, né? Ele mesmo reconhece isso, mas enfim. No filme nós também temos o Raph Gavron, como Ress, produtor musical e empresário de Ellie. Esse cara, ali na reta final, a última parte do filme, ele meio que dá uma dica para o Jack cometer uma barbaridade tão grande que eu não vou dar esse plot twist, vocês que assistam, vocês que lutem. Ele diz para ele que ele está levando a carreira da Ellie ao fundo do poço, que enquanto ela estiver casada com ele, ainda estiver namorando ele, enfim, o nome que vocês quiserem dar, que a carreira dela não vai deslanchar, porque ela vai estar tão preocupada com ele, ele e Jack, que ela vai se esquecer da própria carreira, vai deixar tudo para lá, e que ele está destruindo a carreira dela. A presença dele já destrói a carreira dela, e que tanto ele, Ress, quanto ele, Jack, sabem que ele, Jack, nunca vai se livrar do álcool e das drogas, já todo mundo sabe. E aí ele, o que isso acaba fazendo, e o Jack já está meio cuspindo tudo solto da cabeça. ele decide fazer, cometer uma atitude que faça com que a Ellie se liberte para poder seguir a sua carreira, que ele não quer ser o encosto na vida dela, que ele quer que ela seja livre para que ela possa seguir com o seu grande amor, que a sua carreira. Só que ele acaba não percebendo que uma determinada atitude pode fazer com que ela também fique mais triste ainda, e possa até chegar ao ponto de largar a carreira. Mas, enfim, o cara está tão doido que, enfim... Eu acho que quem já assistiu já sabe do que eu estou falando, quem não assistiu o filme, vá lá, assista depois. Eu não vou dar grandes plot twists, porque o filme é muito novo, e eu acho que seria, como eu já falei, muita cara de pau chegar aqui e falar, ó, acontece tal coisa no filme. Não, né? Também deve-se haver o respeito e o consenho, o bom senso de não estragar a experiência cinematográfica das pessoas. Eu friso isso aqui mais uma vez. No elenco, nós temos esses personagens, né? E agora aqui, vamos para o nosso top 10 de melhores cenas do filme Nasce Uma Estrela. Vamos lá! Décimo lugar, eu fico com a cena em que o Jack critica o novo visual e o novo estilo musical de Ellie. Isso logo após ela descobrir que foi nomeada ao Grammy, inclusive na categoria de melhor artista revelação. Ela está lá numa banheira, tomando um banho muito calmamente, até que o Jack aparece no banheiro, né? Diz que fica muito feliz pela indicação dela, mas pela expressão dele a gente já percebe que o que ele está sentindo, na verdade, é inveja, né? E até ciúme também, né? E aí ele começa com um papo meio assim, que gostou das indicações, foi bem entre as indicações, né? Se eu não me engano, mas que ele não entendeu ela ter mudado o visual dela, que ela parece que meio que com aquele novo visual já não tem mais aquela essência dela, né? Aquela essência que ela tinha lá quando começou a cantar junto com ele, né? Que ali era mais ela, né? Ele sentia mais ela, o íntimo dela. E que as músicas que ela canta, que ela não canta mais sobre sentimentos, sobre o amor por uma pessoa, que agora ela canta sobre um jeans que está usando um negócio escroto, nada a ver. E ela diz que é o estilo musical dela, ela defende, né, óbvio, que é o estilo musical dela, que ela está seguindo o que os empresários estão pedindo, né? Que é o que faz sucesso, que é o que a galera está curtindo. O Jack, né, como um cantor antigo de tempos passados no Intende, ele diz que ela está se deixando ser um robô da indústria, né? Ele não fala bem essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. Que ela está se deixando levar, que ela está virando uma marionete da indústria, que ela está deixando de ser ela para virar o que os outros querem, só em busca de fome e dinheiro, né? E aí, até que aí fica falando e falando, até que chega uma hora que ela se levanta lá pelada da banheira, de saboetada, e expulsa ele do banheiro, fica extremamente irritada com ele, com razão, né? Porque ele foi lá atormentar ela, né? Ele que não está conseguindo se aguentar de ódio por ela estar em alta e ele estar em baixa, né? Ele chega e vem com os comentários, enfim, ela não aguenta e solta os cachorros. Agora o pau vai atorar. E atorou mesmo, porque ela expulsou ele do banheiro, né? E com louvor, porque aí ele foi, né? Porque aí depois, na sequência, no dia seguinte, ela está lá numa espécie de ensaio, né? Duma coreografia lá e tudo mais. Aí depois disso, ele aproveita para ir lá, pedir desculpa para ela, e ela, como sempre, perdoa, né? Ela pede para ele não tomar mais aquele tipo de atitude com ela de novo. E agora vamos para a nona melhor cena do filme e, na minha opinião, uma das maiores vergonhas alheias da história do cinema. A cena é um... Sabe aquela cena que você assiste e você fica extremamente constrangido? Tipo, você não é a pessoa, é só um filme, é só uma cena, mas você fica assim, se cagando de vergonha, só está vendo aquilo? Você tem vontade de esconder sua cara e dar o Oscar de Mico do Ano para aquela pessoa que cometeu aquilo? Então, deu vontade de dar um Oscar de Mico do Ano para o Jack. Por quê? O que acontece? Agora, na nossa nona cena, o Jack faz a ele passar a maior vergonha na premiação do Grammy, porque ela ganha lá o prêmio de artista revelação, aí ela vai lá segurar, vai lá, né? Toda pomposa. Não é corona, gente. Não é corona, só me engasguei aqui, desculpa. Enfim, voltando. Ela sobe lá, né? Escadaria do Grammy, né? Sai da escadeira, vai lá para o palco, né? Toda pomposa, toda alegre porque ganhou e tudo mais. Começa fazendo discurso muito feliz, muito agradecida, até aí está tudo muito bem, bonito, florido. Até que o Jack sai da cadeira dele, começa a engatinhar pelas escadas, até subir no alto. Daí eu pensei, hum, agora o negócio vai ser teve. O negócio já começou a tirar mal, quando ele começou a ficar meio rotando a cabeça dele. Ele ainda estava lá meio sentado, aí quando ele começou a se movimentar para se levantar, eu pensei, cara, isso vai ser o maior mico. E eu ainda nem tinha visto a cena. Eu tinha ouvido alguém falar que ele dava um show de mico em algum lugar. E eu pensei, não, meu Deus. Mas aí ele começa a engatear, eu falei, não, faz isso não, cara, pelo amor de Deus. Até que ele vai engateando, até que ele vai comendo pelas beiradas, até que ele chega lá onde ele está, né? No palco. Ele cai no chão. Ele atrapalha o discurso dela. Ela fica sem graça. Ela ainda tenta emendar, ainda tenta levar na esportiva, tudo, mas ele chega no ponto que praticamente leva ela embora junto com ele. Enfim, é um negócio assim, olha, que não dá. Só que aí, enfim, ela passa a maior vergonha. É a partir dali, o Ress, que é esse empresário da Ellie, já não gostava muito desse Jack antes disso. Depois disso, ele pega um ódio total. Não é nem rança, é ódio mesmo. Ódio nas ventas. E aí, depois disso, levam o Jack lá para os bastidores, né? Aí, o pai da Ellie dá o maior sacode no Jack. Aí, agora, o pau-tourou. Aí, aquela história, né? Que nem Jojo disse. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Com o Jack, com essa atitude do Jack, ele provou que ele queria era guerra mesmo. Fogo no feno. E aí, o pai da Ellie dá o maior sacode nele, praticamente bate nele. Diz que ele humilhou a filha dele, que ele quer destruir a carreira da filha dele. E tem um outro cara lá segurando ele também. Jogam ele para dentro do banheiro, deixam ele lá, jogado dentro. A Ellie, desesperada, com medo dele se afogar com a água do chuveiro. Claro que ele não ia morrer afogado. A água estava caindo na cara dele, né? Ele não ia morrer afogado. Ela vai morrer afogado. Meu Deus do céu. Aí, ela pega ele, né? Está desesperada. Não, é porque eu não consegui me segurar. O cara jogado dentro do banheiro, a pessoa achando que ele ia se afogar como se estivesse dentro de uma piscina, submerso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas, assim, lembrando dessa cena, assim, agora, ficou até engraçado. Ah, vai se afogar. Mas, enfim. Tá bom, chega. Vamos continuar aqui. Senão, vou estender demais o podcast. Aí, ela entra lá, né? Salva ele de se afogar do Oceano Atlântico, né? O chuveiro. Aí, tudo bem. Aí, depois disso, ele vai pra clínica de reabilitação. Só que não dá muito certo, porque, pra quem achou o filme, sabe o que acontece no fim das contas, né? Eu tô dando muitas indicativas, né, gente? Mais do que isso, eu não posso fazer. E essa é a nossa nona melhor cena, quando ele passar esse micão no Grammy. E, agora, na sequência, aqui, em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Raz diz a Jack que ele está destruindo a carreira da Ellie. É que nem eu falei, né? Aí, ele vai pra essa reabilitação. Aí, depois de uns dias, né, essa reabilitação, ele volta pra casa. Aí, tem um momento que a Ellie não tá em casa, que o Jack tá sozinho. Aí, o Raz aproveita pra ir lá, fazer uma visita pra ele, né? A princípio, você pensa que ele tá indo lá, dar apoio e tudo, né? Tá aí, tudo bem. Mas, quando ele começa, quando começa, que a carreira da Ellie tá entrando em ato por culpa dele, que ela tá cancelando shows, vai cancelar turnê por causa dele. Porque ela agora só tá preocupada com ele, e ele, como alcool, nunca vai se livrar daquilo. Ou seja, a Ellie sempre vai tá preocupada com ele, automaticamente, com isso, ela não vai mais querer carreira, porque só vai querer ficar cuidando dele, porque é muito apaixonada por ele. Entendeu? Aí, ele manda real pro Jack, e o Jack fica pensando na Ellie. E que ele, Jack, sabe que no fundo, ele mesmo, Jack, não tem mais jeito, que ele já chegou no fundo do poço. Que a reabilitação não vai servir pra porra nenhuma, com o perdão da palavra. O Raz diz pro Jack que a reabilitação não serve pra nada, porque ele já chegou num ponto que não serve pra nada. Ou seja, como é que uma pessoa pode falar isso pra uma pessoa que acabou de sair da reabilitação, que ainda tá sensível, né? E que, visivelmente, apresenta quadros de depressão, né? O cara é um escroto. Eu fico pensando, é porque o filme terminou, a Ellie nunca soube dessa conversa do Raz com o Jack. Imagina se ela soubesse. Ela terminava a carreira só de pirraça. Mesmo depois do que aconteceu com o Jack, ela terminava a carreira só de pirraça. Mas, enfim, né? Ela nunca chegou a ficar sabendo dessa conversa. Na minha opinião, deveria ter sabido dessa conversa. Não sei nem se sabido existe, mas fica aqui porque já saiu. E, enfim, essa conversa do Raz e o Jack, né? Ficou como nossa oitava melhor cena. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Jack descobre que o seu irmão, o Bob, vendeu a fazenda do pai. Aí, o Bob tá lá conversando com os caras. Alguém pergunta, mas o Jack, será que vai aparecer? Ele, eu acho que não, não sei o quê. Ele nunca aparece, ele sempre se atrasa. Aí, o Jack, né? Que é o Bradley Cooper, aparece do nada com um socão na cara do véi. O véi quase que não se levanta. Ele mete a maior bronca no véi. Briga e tem o outro segurando ele. Você vem da fazenda do nosso pai, não sei o quê. E o véi, você fica defendendo um pai que sempre foi um merda, não sei o quê. Fica idolatrando merda de pai, não sei o quê. Que sempre foi um alcoólatra igual você, não sei o quê. Fala as coisas assim. E o outro fala mais alguma coisa, depois vai embora. E a Ellie, toda horrorizada, né? Com aquela conversa dos dois. É que nem eu falei, eles têm várias questões pessoais não bem esclarecidas. Aí, os dois vivem como cão e gato, o Jack e o Bob, né? Enfim. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Bob e a Ellie têm uma conversa séria e franca depois de um determinado acontecimento com o Jack. Acontece uma coisa com o Jack, né? Aí, depois desse acontecimento, aí tem a sequência do Bob e a Ellie conversando ali na casa dela. Eles conversam. Isso depois que ela quebra um monte de quadro, tipo, quadro de prêmio, de disco de ouro, aquelas coisas. Ela quebra, né? Porque ela tá muito depressiva, muito desesperada com razão, né? Porque o que acontece com ele, né? Enfim. Aí, o Bob, depois disso, vai conversar com a Ellie sobre o Jack, né? É sobre o que as pessoas estão comentando sobre o Jack e tudo mais, né? Que não param de cantar a música do Jack em todo lugar, enfim. É basicamente isso. E é um diálogo bastante dramático e emocionante, né? Fica essa nossa sexta melhor cena. Em quinto lugar, né? Agora, nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que a Ellie e o Jack se casam. É que nem eu falei. Lembra que eu falei daquele amigo que acolheu ele? Que ele tava lá jogado no meio da rua? Então. Aí, a Ellie viaja, porque ele some do nada. Eu não sei como ela ficou sabendo que ele tava lá na casa desse amigo. Mas, enfim, ela aparece lá e diz pra ele que tá extremamente decepcionada com ele. Por ele ter sumido e tudo mais. Que ele nunca mais faça aquilo de novo. Porque ela não vai passar a vida toda dela correndo atrás dele, né? E aí, ele pede desculpa pra ela. Aí, depois, na sequência, aí depois tem uma cena deles almoçando, né? Ele pede pra aquele amigo pra arrancar uma corda lá de um violão pra fazer em formado de anel, né? E pede pra se casar com ele com esse negócio de violão enrolado parecendo um anel, formado do anel. E ela aceita. Aí, depois, numa outra sequência, já tem a cena deles numa igreja, né? Se casando, se beijando, todo mundo muito feliz, né? Uma cena, assim, bastante intimista, emocionante, curta. Mas, assim, foi uma cena, assim, show de bola. O casamento deles, assim, foi bem emocionante, né? Pena que o casamento não deu certo por fatores óbvios, né? Mas, enfim. Mas, agora vamos pra nossa quarta melhor cena. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Jack e a Ellen fazem turnê juntos. Então, depois que eles se conhecem, eles ficam muito amigos, eles trocam confidências e tudo mais. O Jack convida ele pra cantar algumas músicas durante os shows dele e ela acaba aceitando. E, nesse meio tempo, ela canta a música... Meu nome é Always Remember Us This Way. Pra mim, é a segunda melhor música do filme. Primeiro lugar, Schellow, com certeza, né? E por aí vai. E ele também canta outra música também, né? Eles cantam Schellow também, né? E, nossa, assim... Esse filme, ele, Modéstia Apache, ele tem uma trilha sonora perfeita. Do nota 10 só pra trilha sonora. E o filme, assim... Tem música como Schellow, Always Remember Us This Way. I'll Never Love Again, Look What I Found, entre tantos outros... Black Eyes, né? Se eu não me engano, que é a primeira música que o Bradley Cooper canta no filme, né? Que o filme já começa com ele cantando essa música. É Black Eyes, se eu não me engano, enfim. Se não for esse o nome da música, por favor, me corrijam aí nos comentários. E o... Aí tem várias... Na verdade, não é assim, né? É uma sequência de cenas do Jack, ele cantando junto durante a turnê, né? E os dois começam a fazer muito sucesso. E a pai da Ellie assina com aqueles amigos escrotos, né? O pai escrotos assina com os amigos escrotos, né? Ela e o Jack cantando junto nos shows e tudo mais. E ele muito feliz pela filha dela, porque a filha dele, porque tá ficando muito famosa, não sei o que, aquela coisa toda. E é em um desses shows que a Ellie acaba ganhando... Acaba chamando a adição desse produtor, o Ress, né? Que convida ela pra fazer algumas audições e tudo mais, né? Que ele tem interesse nela como cantora, né? Pra ela desanchar uma carreira solo, né? Só dela. Ela se interessa, obviamente... A princípio, quando eu vi a primeira vez esse filme, eu vi esse produtor, eu pensei, hum, é um charlatão. Com certeza. Porque esses filmes é danado, assim. Tem uma pessoa lá fazendo um sucessinho, pode ser como cantor, qualquer outra coisa. Ah, parece alguém oferecendo uma proposta, aparentemente uma proposta irrecusável, né? Bem alapoderoso chefão. Eu pensei, hum, isso aí vai dar ruim, cara. Mas não, de fato, o cara era um produtor mesmo, sério. Ele queria a Ellie só pra ele, mas não como uma mulher. É, como cantora, né? Dedicada. Tanto é que ele dá um jeito de dar um chega pra lá no Jack, pra ele continuar cantando carreira e ele continuar ganhando dinheiro, né? O empresário dela, a gente sabe como funcionam esses esquemas de empresários no mundo artístico. Principalmente com girl bands, boy bands, né? Que suga todo dinheiro e o povo não vê dinheiro nenhum. Até quando ele cantou solo também, o empresário dá um jeito de arrecadar mais dinheiro que o próprio cantor, né? Enfim, ele vê que ela é muito talentosa, uma fonte de dinheiro já garantida, né? E o outro lá atrapalhando, por isso que tem aquela conversa, tudo, mas eu já falei sobre isso. E o... E aí é numa dessas turnês, né? Desses shows que ela acaba ganhando a adição do Rez, né? E acaba, aqui no fim das contas, acaba virando cantora solo e ele empresariando ela. E agora, no nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Jack conhece a Ellie e uma boate. O Jack, né? Vagando pelas ruas de Los Angeles, à procura de um bar pra tomar todas, né? Encontra um bar lá, né? Fala, para aí. Ah, mas não é o tipo de bar que você frequenta. Ele tem bebida? Tem. Então, é o tipo de bar que eu quero. Tem cachaça, tá valendo. Aí, ele... Nem que fosse puteiro. Tem cachaça, tá valendo. Ele entra lá, né? Tem uns drag queens, um negócio muito louco. Aí, depois... Aí, depois aparece a Ellie, né? Assim, com o rosto pintado, com a maquiagem bem diferente, né? A sobrancelha sumida, né? Bem fina. E ela, assim... Cantando aquela música em francês, La Vie en Rose, né? Se eu não me engano. Dizem as más línguas que o Bradley Cooper, né? Viu a Lady Gaga cantando essa música. E aí, ele decidiu que queria ela no filme pra ser essa cantora, né? Pra interpretar a Ellie. Ele foi partir vendo a Lady Gaga cantando essa música. Ele queria... Viu que ela era a pessoa perfeita pra interpretar a Ellie. Porque ele queria uma cantora, né? Porque a história é sobre um cantor. Então, ele queria uma cantora já profissional na vida real pra interpretar. Igual ao Whitney Houston, no filme O Guarda Costas. Em breve, eu também pretendo falar sobre esse filme. Que eles queriam uma cantora profissional. E aí, até que chegaram na Whitney Houston. E foi a melhor escolha. Porque esse filme tem uma das trilhas sonoras... Uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema. Junto com o Nasce o Estrela e tantos outros. E o Guarda Costas teve uma trilha sonora icônica. Que inclui... I Will Always Love You, I Have Nothing, Queen of the Night, I Run To You, entre tantos outros. Enfim, esse filme vai ter o podcast dele. Só tô aqui fazendo um breve comentário pra vocês verem o quanto o poder da música acaba influenciando no cinema. Música e cinema é um casamento lindo, perfeito e icônico. Agora, vamos continuar aqui. E aí, voltando pra cena do Jack, né? Que o Jack conhece a ele na boate. Ela cantando Lavin Rose. Aí, depois que ela termine de cantar, ele vai até os bastidores. Conhece ela. Começa a conversar com ela. Eles ficam muito amigos. Aí, ele leva ela numa boate... Lá num bar, né? Eles estão bebendo. Aí, depois tem uns amigos. Uns amigos, uns fãs dele, querendo tirar foto. Ela se irrita com aquilo. Porque ela é bem esquentadinha. Ela é bem jujotadinha mesmo, né? Qualquer coisinha pra ela, o pau já vai durar. Enfim. Aí, depois, ela ainda dá um soco no cara. O cara ainda tenta dar um sacode nela. Ela vai parar no supermercado, junto com o Jack. A procura de um remédio, um curativo, sei lá. Aí, depois, tem outra mulher lá. A Cátia, do supermercado, que é o autógrafo dele. Eu tiro a foto, sei lá. Só que aí, ela não se esquenta. Ela meio que se segura, né? Aí, ele diz pra L. não se esquentar com isso. Que é normal. O assédio das pessoas, aquela coisa toda, enfim. E também tem uma paella. Nessa sequência, que ela acaba cantando uma parte de shallow. Que é uma música que ela tá cantando, né? Só a parte dela. Aí, ele finaliza. Isso, eu já vou falar dessa cena. No show lá, que ele começa a cantar essa música. E ela termina com a parte dela, né? Tipo, junta, finaliza a música. Não apresenta só um ao vivo pra um monte de gente. Mas, eu já vou falar dessa cena. Terceiro lugar, que nem eu já falei. Eu fico com a cena em que o Jack conhece a L. na boate. Segundo lugar, eu fico com a cena em que a L. Ele canta, I'll never love again. Como homenagem ao Jack Mayne. Isso é lá no fim do filme. Depois daquela conversa com o Bob, né? E tudo mais. Aí, depois dessa conversa, aí já tem um corte. Aí, já vai pra uma cena dela cantando pra um monte de gente. Assim, como se fosse num teatro. Cantando essa música. É uma cena muito emocionante. Muita gente chorou. Eu não chorei. Pra mim, foi pra tanto. Mas, assim, pegando a essência do que aconteceu com a letra da música. Realmente, é muito profundo. É muito emocionante. Assim, olha. Show de bola. Mas, pra mim, Shallow é a primeira... A melhor música do filme, assim, de longe. E a segunda é Always Remember Us This Way. I'll never love again. Por incrível que pareça. Podem me xingar aí à vontade. Eu não gostei muito dessa música, não. Não gostei mesmo. Eu prefiro Shallow e Aul... Ah, eu amo isso. Always Remember Us This Way e Shallow. Minhas duas músicas favoritas da trilha sonora. Terceiro lugar, eu fico com Look What I Found. Né? Aí fica o meu top 3 de música da trilha sonora. O resto, pra mim, meio que passou batido. Mas, também, são músicas muito boas, né? Lady Gaga dançando no filme. Tudo na música lá do disco. O outro mete o pau, enfim. Mas, Shallow, no nosso coração, é pra sempre. Juntos e Shallow, no total. Só que aqui é a versão original, né? O Shallow na sua forma crua. E sem ser laptada de qualquer jeito, né? Porque o que a Paula Fernandes e o Luan Santana fizeram, Pelo amor de Deus, ali só matando mesmo, né? Mas Shallow é Lady Gaga e Bradley Cooper. Qualquer outra imitação, Pelo amor de Deus. Joga fora. Joga, esquece, ignora. Porque Juntos e Shallow, no... Pra piada, pro meme, é perfeito. Mas, pra se levar a sério, não dá. Primeira vez que eu ouviu, teve vontade de rir sem parar. Enfim, chega de falar dessa música e dá nos nervos. A gente só quer saber de Shallow. O resto é conversa fiável. Primeiro lugar, obviamente, pra mim, a melhor cena do filme. Eu acho que pra qualquer um, né? Quer dizer, tem muita gente que gostou mesmo da cena final do filme, Quando ela canta lá, I'll never love again. Mas, enfim, fica a critério do telespectador. Mas, pra mim, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, É a cena em que o Jack e a Ellie cantam a música Shallow, né? Que ele convida a Ellie pra participar de um show dele. Ela meio que não quer, fica receosa. Mas, depois, ela decide. Ela, inclusive, vai com aquele amigo gay dela, o Ramon, né? Até lá o backstage da apresentação dele. Aí, ela vai ali um pouquinho mais pra frente. Ele começa a cantar Shallow, né? E aí, alguém dá o microfone pra ela. Ela pega o microfone, sei lá. Ela vai lá pro meio do palco. Começa a cantar de forma bem tímida Shallow. Mas, depois, ela vai ganhando força e coragem. Vai cantando com força, com sentimento, né? Até que os dois, ali, na frente de um monte de milhares de pessoas, Começam a cantar Shallow com tudo. É uma cena, assim, muito bonita. Cheia de sentimentos. Melhor cena do filme, sem sombra de dúvida. Toda vez que fala de Shallow, joga no YouTube, já vem essa cena dos dois cantando. Né? Enfim. E esse é o meu top 10 de melhores cenas do filme Nasce Uma Estrela. Agora, vamos pra algumas curiosidades do filme? Que esse podcast tá ficando um pouquinho longo. Vamos lá. Este, pra quem não sabe, é o primeiro longa metragem dirigido pelo Bradley Cooper. Já comentei isso, tava aqui no roteiro. Então, tô lendo e passando de novo. Pra quem não sabe também, foi Lady Gaga que convenceu o Bradley Cooper a não dublar as canções do filme durante as gravações do filme. Que ela queria que ele cantasse ao vivo todas as músicas que ele fosse cantar. Por quê? Porque ela disse que odeia atores que, na hora de gravar musicais, não sincronizam a dublagem corretamente. E isso acabou fazendo com que o Bradley Cooper tivesse mais e mais aulas de canto pra aumentar a sua extensão vocal. Ou seja, pra soar como um cantor profissional. E deu certo, porque, ó, vou falar pra vocês. O Bradley Cooper, que é só ator, assim, só ator. Nesse pouco de música que ele cantou nesse filme, ele pisou em muito cantor profissional. Por exemplo, você pega, por exemplo, o Justin Bieber, né? Que é o cantor de mais de 10 anos de carreira, aquela coisa toda. Nesse filme, ele pisou no Justin Bieber. Tanto como presença de pau, como cantando mesmo. O cara mandou a ver. O Lon Santana, que é cantor, foi cantar aquela piada, que é o São Tichelonau. O Bradley Cooper aqui pisou nele com o louvor. Enfim. E agora vamos pra mais curiosidades. Pra quem não sabe, Bradley Cooper aprendeu a tocar violão e piano pro papel. Ou seja, é aquela coisa, né? A pessoa vai fazer um filme sobre cowboy, aprende a montar cavalo. A pessoa vai interpretar um sério. E começa a andar por os lugares com os olhos tampados, pra poder ter o movimento. Tipo, é um personagem que exige você aprender alguma coisa pra entrar de cabeça no personagem. Foi isso que o Bradley Cooper fez. E pra quem não sabe, Bradley Cooper trabalhou com um fonoaudiólogo para imitar o sotaque de Sam Elliott no filme. Por quê? Porque os personagens dos dois, eles nasceram e cresceram no Texas. Então, eles têm um sotaque mais interiorano, vamos dizer assim. E aí, ele precisava dar mais realismo pra isso. Porque o sotaque dele não é interiorano. Então, ele precisou ter várias, várias sessões com um fonoaudiólogo até chegar no ponto que ele queria. Deu certo. Porque, olha, na minha opinião, o Bradley Cooper, ele merecia esse Oscar. Porque ele se empenhou nesse personagem. Mas não foi ele que ganhou o Oscar. Foi aquele ator do... Aquele lá do Crepúsculo, que fez Crepúsculo. Que era o... Aquele lá, o vampiro lá, controlava o céu até. Que fez um buraco, né? Naquele filme Amanhecer Parte 2. Que, inclusive, eu também já gravei um podcast sobre esse filme. Depois vamos lá conferir. Eu não me lembro o nome do ator. Só sei que ele fez o personagem do... Do Quinn, se eu não me engano. O Fred Mercury, né? Não foi isso? Eu acho que foi isso. E ele ganhou pelo aquele filme... Ai, eu esqueci o nome do filme. Só sei que ele interpretou o Fred Mercury. Era o ator de Crepúsculo que interpretou o Fred Mercury. Que ganhou o Oscar. Inclusive, falei sobre isso no podcast do Amanhecer Parte 2. Enfim, foi ele que ganhou. E ele também, eu não vi o filme. Mas, pelo pouco de cena que eu vi. Porque ele passou na TV um dia desse. Ele mandou muito a ver, né? Aquele filme também. Ele se empenhou também. Assim como Bradley Cooper. Mas, assim, Bradley Cooper também merecia ter ganho, né? Como eu vi o Sol, Nasce, Uma Estrela e não vi o outro. Então, na minha cabeça, é o Bradley Cooper que era pra ter ganhado, né? Então, cada um que fica com sua opinião. E também, lá vai outra curiosidade. Pra quem não sabe, Lady Gaga parou de usar maquiagem meses antes de começar a gravar o filme. Porque ela queria entrar na personagem. A personagem não usa muita produção, muita maquiagem, aquela coisa toda. Ela começa com uma personagem bem simples. Até virar uma cantora renomada, conhecida. Que se produz toda, aquela coisa toda. E aí, ela quis entrar com esse ar de mais simples e tudo mais. Assim, incorporar dentro dela, né? Essa simplicidade. Ela parou de usar maquiagem pra se sentir assim, né? Gostei muito disso. E, pra quem não sabe, aqui agora, como última curiosidade do filme. O cachorro que aparece no filme é do Bradley Cooper na vida real. Olha só que interessante. O mesmo aconteceu com o Sylvester Stallone, Rock Lutador. O primeiro e segundo filme, que aparece aquele cachorro meio bulldog, assim, era dele. Pra quem não sabia, que depois ele vendeu e depois, com o dinheiro do filme, comprou o cachorro de volta. Que louco. Mas, enfim, o cachorro também era dele. Olha aí. As pessoas colocando seus mascotes nos filmes. Acho isso muito interessante. Eu não gosto de cachorro, mas eu aprecio quem gosta esse ponto. Né? Enfim. E eis aqui minhas curiosidades sobre o filme Nasce uma Estrela. Tem muito mais pela internet. Depois pesquisem. Na minha opinião, esse filme, assim, de 0 a 10, eu dou nota 9. É um filme excelente. Vale a pena assistir Lady Gaga. Dá um show de atuação. Ela foi indicada a melhor atriz. E a canção original, Puchello. Ela ganhar como atriz, já era óbvio que ela não ia ganhar. Ela atuou muito bem. Mas, tinha outras concorrendo com ela que estavam muito à frente, né? Então, não tinha nem como ela ganhar, né? É a própria sabia. Mas, ganhar como música já era quase certo. Shell e Nossos Corações, pra sempre, né? O Bradley Cooper e a Lady Gaga tiveram uma química tão grande que disseram até rolaram uns boatos que os dois estavam de caso fora do filme. Que coisa louca. Mas, enfim. Até onde não se sabe ao certo se eles tiveram um caso amoroso ou não. Alguns dizem que sim. Outros dizem que não. Enfim. Fica a critério do telespectador. A critério de quem quiser acreditar que ficaram juntos, então ficaram juntos. Quem não quiser acreditar que não acredite. Enfim. Fica... Vai ficar parando a dúvida pra sempre. Enfim. Mas, a química dos dois. No filme, naquela apresentação do Oscar, olha, foi de arrepiar os pelos do braço e outros pelos de outras partes. Enfim. Mas, assim. O elenco aqui todo tá muito bom. Show de bola. São Hélio também. Aqui deu um show de atuação. Aqui, mais uma vez. Bradley Cooper tá perfeita aqui. A Lady Gaga, então, sem comentários. Perfeita. Icônica, né? Shell em nossos corações pra sempre. Eu não me canso de repetir isso. Já deve tá irritando muita gente. Enfim. Filme muito bom. Recomendo. Nota 9. Olha. Um filme icônico. Eu acho que, assim. Nem precisa achar as outras versões pra saber que essa é a melhor. Nem precisa. Porque Nasce uma Estrela nasceu e ficou, né? Nasceu e ficou uma estrela em nossos corações, né? Aí, mais uma piada. Enfim. Eu fico por aqui com esse podcast sobre o filme Nasce uma Estrela. Vão lá assistir Shell em nossos corações pra sempre. Nasce uma Estrela.